O canal é sua quadra de defesa. Os Galácticos, Mikael, Mikael faz o dele. Segundo os sinais, Levi marcou para o Borussia, Mikael para os Galácticos, Oliver Júnior, Danilo! Gol do Borussia, Etele e Ivan Júnior. No último minuto, nos últimos segundos, ele foi lá e cutucou, classificando o Borussia. O Borussia vai indo para as semifinales, foi salvo de três, Carlos!